De sexta-feira até esta terça, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina flagrou 524 motoristas embriagados nas rodovias estaduais do estado. A Operação Alegria tinha como objetivo evitar acidentes e infrações, especialmente os casos de motoristas que dirigem sob o efeito de álcool. O número é quatro vezes maior do que o registrado no ano passado. Em 2019, foram flagrados 154 condutores. Na região, o principal foco da operação foi em Laguna. A boa notícia é que neste ano, a polícia não registrou mortes nas rodovias estaduais. O número é positivo, visto que no ano passado, três pessoas perderam a vida nas estradas durante o feriadão.